Música Pelos lados do Beira Rio, o Departamento Médico Colorado já começou a trabalhar. No Inter, o atacante Eduardo Sacha operou o tornozelo e desfalca o time gaúcho nesse início de pré-temporada. O ano mal começou e o Inter já tem uma baixa no elenco Colorado. Eduardo Sacha voltou a sentir dores no tornozelo direito e, por isso, realizou uma nova cirurgia na manhã de hoje. É a quarta vez que o atleta de 24 anos opera o mesmo local. O procedimento foi feito em São Paulo, mas nos próximos dias, assim que retornar da capital paulista, o atacante já deve iniciar aquela ingrata rotina de intensa fisioterapia. O prazo para a recuperação de Sacha? Cerca de quatro meses. Assim, o camisa nove colorado deve ficar fora dos gramados até o final do gauchão. Música 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 Música